Então amigos do grupo aí da nossa missão, essa é a minha hatch, estilo hatch rod, eu curto assim mesmo, na verdade aprendi a gostar sabe, acabou que ela ficou para pintar e aí foi ficando várias cores e eu gostei do estilo. Aqui eu estou modulando aqui como eu vou fazer um rack aqui, porque eu não curto trilha pesada sabe, eu gosto de acampar, aí eu vou fazer um rack e uma barraca de teto aqui, estilo aqueles defender que os caras fazem aí para viajar e tal. E aí eu estava com esses perfis aqui, vou usar eles, comprei uns metalão também para poder prender tudo no lugar, eu estou fazendo aqui uns alinhamentos, uns desenhos aqui para eu poder ver como que eu vou proceder. Os faróis de milha estão no lugar, ainda vou fazer alguns ajustes neles também, mas pouca coisa, só para ir fazer também a ligação, que eu não fiz. Passei pela prova de fogo hoje, o PRF me parou, os caras estavam mais curiosos em ver os faróis do que me multar, mas aí eles viram que está tudo certinho, está dentro da legalidade, vai ficar até uma dica aí, pode usar contando que seja fechado, tá? Olha, principalmente esse meu modelo que eu botei parafuso na tampa, você só tira mesmo caso vá fazer alguma trilha e tal. E aí é estilo hatch, várias cores. Ah tá, nessa semana eu vou botar os alargadores aqui, já estão prontos. Mas ainda tem muita coisa, que eu tenho que botar esse eixo aqui de troller. Estou quebrando a cabeça ainda em alguns detalhes, para lançar ele aqui. Eu quero ela bruta, mas com a pegada mais suave, sabe assim, para eu curtir mais viagens, esses lances, eu estou com plana aí de ano que vem, ir lá para o deserto da Atacama nela. Então eu quero deixar ela toda preparada, mudar a placa para a placa Mercosul, enfim, deixar tudo no estilo aí. Essa é a minha gorilinha aí, vamos ver aqui como eu faço esse hack, quebrar a cabeça agora.